Cara, ela tá muito mais forte, muito mais difícil de matar, mano, da nova atualização que deu, ó. Ela ficou com uns espinhos embaixo. Ficou com uns espinhos embaixo aqui, ó. Ela tá dando uns ataques diferentes agora, menina. Eu quero ver quem eu matava agora no normal do vídeo. Saiu meu passageiro aqui. Mata, 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 mata. Traz ela pra cá, Jean. Traz pra cá. Olha o trem de bomba que eu tô colocando aqui. Traz ela pra cá, ó. Sobe, sobe, né? Vem pra cá que ela vem. Ela quer meu coro, Sussi. Quer sua alma. Explode! Morreu. Morreu nada, mano! Caraca, mano. Eu quero ver se matar isso no pacífico, mano. No normal. Se vai matar mais nunca no normal. Caraca, mano. O bagulho ficou sinistro, a menina. Oi, mano. Esse ataque, ela tá dando diferente? Traz aí, Jean. Traz ela. Mas é que você crashou, né? Crash não, cara. Ai! Ai! Oi, ela já está indo debaixo dela agora. Nossa, mano. Ela tá sinistro. Pera aí, ela tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Morreu. Morreu. Morreu, vai, vai. Bate, bate, bate. Nossa. Cara. Deixa eu te falar. No normal desse aqui. Ela te dá um golpe desse aqui, ela te mata na hora, cara. Não tem nem como escapar. Ah. É verdade, ela... Oh, me dê cobertura aí. Eu vou fazer um negócio de ligeiro. Vai, 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 vai. Ai, me derrubou. Calma aí, é saiu. Deixa eu... Fecha, fecha, fecha. Fecha aqui, ó. Fecha aqui, fecha. Aí, fecha, fecha. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Nossa, mano. Parece um Blade, mano. Olha. Nossa. Você é louco, mano. O que é isso? Caraca. Olha. Fica. 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 Se não consegui... Caraca, mano... Essa menina tá... Complicado, mano... Nossa, cara... Não dá deixar nem os outros respirar, mano... Ai, caiu, morreu, morreu, morreu... Pega, 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 Jean, pega... Pega Jean, aqui no chão... Pega, pega, pega... Corre, cara... Corre, senão ela vai nascer de novo... Só corre... Caraca, meu... Mano, quero ver vocês matarem essa menina no normal agora, mano... Nunca, mano... Vocês vão conseguir mais... Caraca... Essa foi treta, hein? Cê é louco, mano. Aí, ó. Matar o bicho do laboratório e completou uma missão. Cê pegou a foto aqui no chão, cartão? Ah, peguei. Peguei. Viu? Oi. Comprei. Eu já tinha essa missão completa. Deu uma missão. Ney, vamos fazer uma... Ney não. Que nome é meu nome? Ney não. Ney não. Viu? Vamos fazer o seguinte. Quem dos seus conseguiu matar esse bicho aí e fechar o jogo, deixa o like, né? 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 Quem deixar o que eu consegui matar esse bicho aí no normal, não é esse muito like. Viu? Viu? Se não tiver.... Tch, des precisa p Если... Viu? Ah... Tch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL